Olá, meus amigos e minhas amigas. O Centro Cultural Internacional Tico Fucay dará início na próxima terça-feira, dia 8 de agosto, às comemorações dos 50 anos de atividades no Brasil, com a celebração dos 31 anos da Pedra Fundamental da Amizade, no Sindicato dos Metalúrgicos de Patinga, em Minas Gerais. O Centro Cultural Internacional Tico Fucay foi criado no Japão pelo educador japonês Tico Fu Ota. A instituição se destina a consolidar os laços de amizade entre as crianças e jovens japoneses e brasileiros, através do intercâmbio cultural e com o ensino das artes como origami, kirigami, oshibana e ikebana, entre outras. A reportagem a seguir é da jornalista Ana Cecília de Oliveira. Agora é com você, Ana Cecília. Grato William Saliba Bom, a história do Tico Fucay tem início após a Segunda Guerra Mundial. Tendo em vista os desastrosos efeitos dos ataques nucleares contra Hiroshima e Nagasaki, o professor Tico Fu Ota decidiu levar o ensino da ikebana ao mundo. Anos mais tarde, surgiu o Centro Cultural Internacional Tico Fucay. O educador Tico Fu Ota, nascido em novembro de 1910 na cidade de Totori, ilha de Onshu, no Japão. Ele era graduado em pedagogia e fez estudos de cerâmica japonesa por mais de 35 anos. Ota foi também reitor de diversas escolas e assessor de uma grande indústria de aço. O educador tinha como um dos seus objetivos de vida incentivar a cultura do espírito e do coração através da ikebana, uma secular arte de arranjos florais. Seu princípio básico era, o amor pelas flores leva o amor às pessoas e, consequentemente, leva a paz ao mundo. Tico Fu Ota tinha as crianças a partir dos dois anos de idade como principal foco pedagógico, por acreditar que elas tinham mais facilidade no aprendizado das dobraduras do origami e os arranjos florais da ikebana. Uma das filhas de Tico Fu Ota, Kikuku Inoue, veio com o marido Kenji para o Brasil, radicando-se inicialmente no estado do Pará e depois, em Minas Gerais, onde, em Ipatinga, o Tico Fu Kai ganhou força e renome. Quem conta é a presidente do Tico Fu Kai no Brasil, Yoshiko Inoue. A Tico Fu Kai no Brasil foi fundada no ano de 1973, quando meus pais, Kenji Inoue e Kikuku Inoue, vieram mudar ao Brasil, com o objetivo de, ainda mais, difundir a cultura da Tico Fu Kai, que é promover a amizade internacional. Especialmente, amizade Brasil e Japão, através do ensinamento da divulgação de Ikebana. O educador vinha ao Brasil a cada dois anos. Em sua nona visita, em 1992, ele implantou a pedra monumental da amizade nos jardins do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga. Nela, o próprio professor Ota pintou os caracteres japoneses, representando a palavra amizade em uco. Dez dias depois da inauguração do monumento, Tico Fu Ota faleceu em Ipatinga, cidade onde foi sepultado. Grato, Ana Cecília. As comemorações do cinquentenário do Centro Cultural Tico Fu Kai no Brasil prosseguem até o final deste ano, 2023, com vários eventos culturais alusivos. E por hoje é só. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto